Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O TJ está dirigindo um carro híbrido. Quem estava no veículo? O novo carro do TJ na quarta temporada do veículo. Não, não é assim não, não é assim não. Híbrido? Não estava tentando ter que ir bem de certo não. Isso, o que é isso? Rapaz, isso aqui já começou logo na fervura já, né? Ah, é o que o Doutor que mandou. Eita caramba, tem um negócio aqui, velho. Mas pega o Wallace, pega o Wallace. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Leva o Lucão, leva o Lucão, leva o Lucão. Leva o Lucão, leva o Lucão. Mané, leva aí, ó. É o Lucão, pô. É assim, velho, eu estou tentando ir aí. Ixi, tem umas bombas ali, mano. O Wallace está aqui, é o amigo dele. Tem umas bombas ali, mano, você viu? Ai, espera aí. Galera, me ajuda, olha pra mim, eu vou jogar aí embaixo. Boa! Ele pegou, moleque! Caraca! Boa! Caraca, velho, não acredito, mano. Estou expulso porque não pode ficar longe, eu acho. Seu Madruga, sai daí, seu Madruga. Que isso, mano? Nossa, velho! Foi junto, RD, foi junto, foi junto. Valeu! Aqui o Lucão, vai, só falta o Lucão, mano. Ah, não, 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 não! Boa, RD! O TJ! Ah, o Lucão não foi! Pelo menos ele foi, não foi não? Ah, não, ele não caiu, ele não caiu. Ele não caiu! Eu morri sem ele cair! Eu me suicidei pra levar o time e ele não caiu! Exatamente. Aí, foi, agora ele foi. Agora ele foi, foi não? Mano, eu acredito, moleque. Joga ele no ventilador. Porra, velho. Vira, caminhão maldito. Isso, 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 isso. Mano, eu jurava que o Lucão tinha caído, mano. Por isso que eu levei junto. Ah, mas a massinha tá foda. Tá massinha pra você? Tá. Se joga ele no ventilador aí, mano, pra ver se para. Se joga o ventilador ali pra ver se para, Lucão. Na moral. Eu explodi uma daquelas bombas. Ih, o moreco, o moreco doido. Boa, 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 agora já era, agora já era, é nóis. Não! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Eee! Caramba! Que superação! Que superação! Toma, toma, toma! O maluco é brabo! É, garoto, o maluco é brabo! Bora, vambora, vambora time, vambora time! Dá vontade de rir, é ganho, mas de chorar é maior. Vambora, vambora, vambora. E aí, TJ! Que isso? Ó, ó, ó! Você viu o que eu fiz ali? Tô tancando dois aqui. Tô tancando dois, tô tancando dois, tô tancando dois. Entendeu? Não, 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 não! Não, eu empurrei o Wallace e caí junto! O Wallace cai junto, velho, no elevador, no negócio de coisa! No elevador, sobe no elevador, gente! Cuidado aí, cuidado aí! No negócio de desventilador, viado! Moreco, vou cair, Moreco! Eu também, arrumar, arrumar! Vou espectar, vou espectar, vou espectar! O que aconteceu aí, gente? Deu pra enganar, deu pra enganar aí, deu pra enganar aí! Ó, 2x2, hein, galera! 2x2, hein! Ó, ó, ó! Ó, o Lucão, o Lucão chegou na brincadeira de mau gosto! O Lucão tá na maldade, não dá muita bola pro Lucão, não, hein! Caraca, mano! Lucão! Não, não! 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 Não, ainda não, ainda não! Estou sozinho! Mais uma hora da minha estrela brilhar! Brilha, estrereira! Estreireira! Brilha, estrela! Saia daí, saia daí, Moreco! Saia daí, Moreco! Meu pneu furou! Como? Não sei! Ah, não! Ah, não! Meu pneu furou, gente! Do nada! Saia daí, Moreco! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Valeu, Laco! Obrigado pela doação de 100 reais, tamo junto, foi parceiro! Bora! Casa com ele, casa com ele, mano! Esteve na doação, salve, galera da live, né? Tá matando o holo pra poder assistir a live! Deve estar lá atrás da quadra, ele deve estar atrás da quadra, lá assistindo, sentadinho com o celularzinho, assim, e doando, e doando, gastando dinheiro do cartão. Atrás da arquibancada, atrás da quadra, exatamente! Atrás da mesada dele, pedindo, pedindo cartão de festa pra mim. Daqui a pouco ele comenta lá, é, Moreco, nem compreu ovo parceiro do Rainbow Six. Pedi o dinheiro aí pro jogo, tá? Só pra te doar aí, pô. Mas, tá ligado, amizade é amizade, né? É, nós, tamo junto. Quer ver, ó? Aqui, ó, aqui, ó! Fogo de artifício, fogo de artifício aqui, ó! Aqui, ó, 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 ó! Bate de frente, bate de frente! Vai, vai! Não, pô! Tô no celular! Caralho! Me jogaram aqui também! Caralho! Eu fui caindo na... Fui eu! Gente, eu não entendo porque que minha... Seu Madruga veio muito no cair! Seu Madruga veio muito no cair! Seu Madruga vai embora, velho! Não! Nossa, quase que eu fui pra vala pra levar o Wallace, mano! Ih, velho, tô doçando o Wallace e o seu Madruga. Seu Madruga me ferrou ali, mano! Ah, mano, me deram um topo aqui, velho! Ô, seu Madruga! Mas ela vai cantar agora... Ah, que isso! Seu Madruga não foi! Seus olhinhos de noite serenos! Seu Madruga não foi ali, mano! Vaiados, vaiados, vaiados! Ué, por que que eu tô com o pneu furado? Agora eu não entendi! Vaiados, vaiados! Vaiados, vaiados! Eu não entendi por que que eu tô com o pneu furado! Mano, meu pneu tá furando muito! Eu não tô entendendo isso! O meu também tá furado aqui, mano! Não entendo! Os dois da frente, Moreco! Cadê o seu Madruga? Cadê o seu Madruga? Seu Madruga é o outro Madruga! Seu Madruga tá... Meu pneu tá furado! Meu pneu! Vixe! Nossa Madruga, eu vou te falar, viu? Ô caga, eu não sou culpa moita! Eu peguei aquela foto lá da perna... Que isso? E coloquei lá no estátua... A Madruga tá tirando! Treino de perna, hoje rendeu! Ah, velho! Não consegui! Meus pneus, os dois da frente furou e eu não sei como! Eu coloquei aquela perna aí, essa perna... Passou por cima da perna, né? Parece que tá tocando um saxofone! Olha o carro do peito! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, bora time, bora time! Ô Dud, que isso? Que isso? Que foi esse animal? Rapaz! Com a ureca, miserável! Olha o seu Madruga, miserável! Ô, tem os três inimigos! Socorro, time! Nossa! Que isso? Que que o ureca veio? O ureca ficou... Quem viu? Quem vê na minha visão aqui, ó... Parece que o ureca apertou... Ah, calma aí, Lucão! Deixa eu te jogar lá, só falta você, mano! O ureca foi muito longe! Porra, esse caminhão não para em pé, mano! Esse caminhão! Ô, ureca! Tô doido! O ureca foi muito longe! Porra, esse caminhão não para em pé, mano! Esse caminhão! Ô, ureca! Que isso, velho! Que isso? Ai, caralho! Ah, furou o pneu! Pneu! Ai, agora você tá na vantagem! Por quê? Por que esse negócio furou os dois pneus? Tem negócio de furar pneu aqui, mano? Ah, aqui, ó! Aqui, ó! Ah, tá explicado! Esse negocinho aqui, meu ureca! Tá vendo aqui, não? Voltei! Meu ureca! Olha que negócio no chão ali! Aquela listrinha vermelha ali, tá vendo? É isso que tá furando pneu? Isso, é! Tem um negócio ali de furar pneu, mano! Ai, meu Deus do céu! Vai ficar nessa briga aí, Lucão! Se fosse o seu, eu se matava logo, mano! Ah, é verdade! Nós já estamos na vantagem! A gente não sabia o porquê, né, mano? Com o pneu cheio! Não, eu não vejo vantagem, não! Eu não vejo vantagem no Lucão, não, mano! Lucão, você sabe! E o relé pra esse negocinho que você não sabe! Tô tentando! Isso que eu tô tentando! Ah, é? É! Tô tentando brincar com ele! Oh! Quase, meu amigo! Eu tô com o pneu furado, mano! Puxa, você vai! Ele também tá! Você vai, Edu! Cuidado aí! Ai, ai, ai! Cuidado aí, Tejão! A antena pode te lançar também! Uhum! Cara, eu tô super lindo! Oh! De braudinho, de braudinho! Ele vai levar uma porrada aí, ó! Levar uma porrada do... Furou pneu no Lucão, não, né? Tocou um furado! E agonia! Eu te custei parar de rir aqui, velho! Tu cuspiu? É, cuspi! Custou quanto? Ah, não, crazy! Vai, vai! RD agora, agora! Cuidado, Tô Tj! Que RD, doido! Que crazy, mas tá dando drogas! Eu morro! Que crazy! Pô, tu é doido, né? Vai, Tj! Vai, vai! Vai, Tj! Vai! Vai! Ah, não! Ai! Ai, velho! Caraca! Se afoba, não! Se afoba, não! Se afoba, não! Não! Que agonia do caramba, hein, Tj! Eu tô aqui concentrado nessa partida, velho! Alguém tem que morrer, velho! Se não morrer, eu vou ficar... Qual vai ser o título? Não tem, eu tô fazendo live! Vai até que horas da live! Ô, João! Acho que é sete horas da noite! Tô sentado, velho! Tô sentado! Pessoal, vou parar pra mim já, eu vou parar! Tô com um pininho aqui embaixo da cadeira! Vambora! Caralho, tá com a cadeira da... Vai, não vai, Tj! Vai! Vai! Não, não, não! Não vai, não! Não vai, não! Não vai, não! Não vai, velho! Nossa senhora, velho! Ele era porra! Tô falando que eu tô aprovado! Ah, calma a boca no calçal! Na cagada! Saiu na cagada! Ai, meu Deus do céu! Vai pra bomba! Ah, não! Ah, não! Não, Tj, não! Vai! Não, não! Ah, velho! Sua miséria desse pneu, velho! Ah, ganhei 10 mil, mano! Agora eu não posso ir pra colher! Ah, não! Ah, não, velho! Sua miséria desse pneu, velho! Ah, não! Ah, não, velho! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não, velho! Ah, não! O que é isso?